Hoje eu vou te mostrar um novo website que eu descobri pra você ganhar dinheiro colocando o seu e-mail É isso mesmo que você ouviu, você vai colocar o seu e-mail numa caixinha, vai clicar em um botão e pronto Você vai ser remunerado por isso e o mais legal é que você ainda ganha em dólar Ficou curioso? Vem comigo que eu vou te mostrar como funciona esse site Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal pra você que é novo aqui e ainda não me conhece Muito prazer, eu me chamo Romário e aqui nesse canal tenho como objetivo te ajudar a ganhar dinheiro através da internet Com as melhores oportunidades de sites e aplicativos de renda eixo Convido você a clicar nesse botãozinho vermelho aqui abaixo, se inscreve no nosso canal Ativa também o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal Participa lá do nosso canal no Telegram, porque se você não for notificado aqui no YouTube Eu te notifico lá no Telegram, então é só você clicar no link que vai ter aqui abaixo Porque você participa lá do nosso canal no Telegram e tá muito legal Olha só galera, descobri um novo site esses dias navegando pela internet Onde você vai ser remunerado em dólar, em dólar através do Pempal Apenas pra você inserir o seu e-mail É isso mesmo que você ouviu, cara, você vai lá colocar o seu e-mail bonitinho Vai clicar em um botão e você vai ser remunerado por isso O mais legal de tudo isso é que você consegue fazer isso em poucos minutos por dia Obviamente você tem um limite ali, você não vai ficar ganhando milhares e milhares de dólares por dia Porém, você consegue fazer essa atividade aí em poucos minutos do seu dia E ainda você vai ganhar 10 dólares somente fazendo o seu cadastro Olha só que legal Então só pra você se cadastrar no site, você já ganha 10 dólares de brinde Porém, você não vai poder sacar esses 10 dólares porque tem o mínimo de pagamento E até o final desse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber pra você passar a câmera desse site Então é importante você não pular partes, assistir o vídeo até o final E eu também peço que você deixe um like e compartilhe com o seu amigo aí no Facebook e no WhatsApp Que eu tenho certeza que essa oportunidade aqui pode ajudar muita gente Então sem mais delongas, vem comigo que eu vou te mostrar aqui diretamente na tela do meu computador Como que funciona esse site e como que você pode ganhar dinheiro com essa oportunidade incrível Bom galera, vocês já estão vendo aqui a tela do meu computador Eu pulei a parte do cadastro, eu vou tentar fazer vídeos um pouco mais direto ao ponto a partir de hoje O pessoal me pede pra me pular um pouquinho essa parte aí Porque é tudo muito simples, é aquele procedimento básico Você vai colocar o seu nome, e-mail, criar uma senha Então não tem muito segredo, eu já estou aqui no meu dashboard, na tela inicial pra mostrar pra vocês O nome desse site é Montjob Então eu vou estar deixando o link aqui na descrição pra você acessar montjob.com Você vai cair na nossa página, lá vai estar explicando um pouquinho mais como é que funciona o site E aí você vai ter um link lá pra você estar clicando e acessando diretamente aqui o site Você vai ser pago pra você colocar o seu e-mail Então aqui olha só, você ganha 10 dólares somente pelo cadastro Todo mundo vai ganhar esse dinheiro acessando através aí do link que está aqui na descrição E aqui a interface do site é somente isso mesmo aqui Você vai ter as oportunidades aqui diárias Aqui você vai estar ganhando 1 dólar Aqui você vai estar ganhando 2,15 Aqui você vai estar ganhando 96 centos Aqui você ganha 1,75 E aqui você vai ganhar mais 42 centos Como é que funciona? Você vem aqui nessa caixinha, olha só, você clica Coloca o seu e-mail E você clica aqui em Subscribe Now Clica aqui em Complete E olha só, ganhei um bônus de 1 dólar Somente por colocar o meu e-mail nessa caixinha aqui Não está aparecendo aqui ainda Mas se eu atualizar aqui o site Vocês vão ver que o meu balanço já vai mudar Olha só Olha só, 11,02 Ou então basicamente é dessa maneira que funciona Aqui todos os dias vão aparecer essas 5 oportunidades aqui pra você estar faturando Tudo isso aqui em dólar Vou traduzir aqui a página para o português Aqui eu estou utilizando o computador Quem estiver utilizando o celular pode ter um pouquinho mais de dificuldade aí para traduzir Mas eu acho que dá pra traduzir pelo celular também Então você confere aí no seu navegador se você consegue traduzir E olha só, você tem uma oportunidade de ganhos extras Se eu descer aqui a página, olha só Convide amigos Você ganha até 3 dólares por cada amigo que você convidar Cara, se você convidar 10 pessoas Você vai estar ganhando 30 dólares aqui dentro desse site Olha só que legal, que massa Cara, você já está ganhando dinheiro aqui de maneira bem fácil Somente colocando o seu e-mail E você ainda pode ganhar mais 3 dólares para cada amigo que você convidar E uma dica extra que eu te dou aqui Uma dica de amigo mesmo Quando você for fazer isso aqui, você cria um e-mail novo Você vai lá nos e-mails, poucos minutinhos você está criando um e-mail Ah Romário, você está indicando isso porque o site é perigoso Pode acontecer alguma coisa Podem roubar dados no meu e-mail Não é nada disso É porque se eles pedem para você colocar o e-mail aqui É porque muito provavelmente eles vão te mandar aquelas newsletters Aqueles monte de coisa chata no seu e-mail E se você utiliza aquele e-mail de maneira pessoal, de maneira profissional Você não vai querer bagunçar, receber um monte de coisa indesejável Então o que você faz? Cria um e-mail exclusivo somente para você ficar inserindo aqui E você utiliza aqui no site tranquilinho Para não ter nenhum tipo de problema Não é nem uma questão de segurança É realmente uma questão de comodidade Fechou? Olha só, se você vier aqui em referência Você vai ver aquilo que eu falei Você vai ganhar 3 dólares para cada amigo E o seu amigo obviamente ganha aquele bônus de 10 dólares Que é o bônus de inscrição Então aqui você vai ter o link de referência Para você indicar para os seus amigos Para você compartilhar na sua rede social No Facebook, no Twitter, no WhatsApp Então você pode compartilhar aonde você quiser esse link aqui Para cada pessoa que entrar Você ganha 3 dólares E para você fazer as suas retiradas aqui dentro do site Você clica aqui em retirar E aí que vem o único porém aqui desse site Para você estar sacando Você vai precisar de 200 dólares Obviamente que não ia ser tão fácil assim De você sacar você recebendo tanto de dinheiro logo de cara Você ganha 10 dólares somente por cadastro Você ganha ali 1 dólar, 2 dólares Somente por estar colocando o seu e-mail Todos os dias ali você vai ter algumas oportunidades Então você precisa ter um pouquinho de paciência Você não vai sacar no mesmo dia, na mesma semana Porque você precisa acumular 200 dólares através do Paypal Para você estar fazendo o saque E também tem um detalhe importante Eles vão te mandar o dinheiro lá no Paypal Para o mesmo e-mail que você cadastrou aqui na conta da Montjob Então é importante que você Ao fazer o seu cadastro Você faça o cadastro Utilizando o seu e-mail que você usa no Paypal Para você fazer as tarefas do site Você pode estar fazendo aquilo que eu te falei Colocando um e-mail novo Para você não ter nenhum problema Para você não ficar recebendo nada indesejado Mas para você criar a sua conta aqui dentro do site É importante que você utilize o mesmo e-mail do Paypal Fechou? Bom galera, então é isso Espero muito que vocês tenham curtido essa oportunidade Porque esse site está muito massa Está muito fácil de você ganhar dinheiro Então basta você colocar a mão na massa Se tiver ficado alguma dúvida Deixa um comentário aqui abaixo Porque eu respondo todo mundo Eu tenho esse diferencial aqui no nosso canal E confere se você deixou o seu like Conto com vocês nos próximos vídeos Um forte abraço a todos E fiquem com Deus 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 Obrigado.